A genética florence é um campo da biologia que faz uma união entre o conhecimento adquirido na área de genética, principalmente acerca, respeito da molécula de DNA e a área jurídica. A partir dos anos 1985 para frente, com estudos na Inglaterra, surgiu essa nova área de atuação para o biólogo, que é em genética florence. O que ela possibilita como perícia? Diversos tipos de perícias podem ser feitas, quer sejam perícias procurando investigar, atribuir ou não relações genéticas entre indivíduos, quer sejam perícias de investigação criminal, quer sejam até perícias ambientais, quer sejam perícias acerca de coisas simples do tipo, eu estou me alimentando e pelo cardápio eu pedi para comer um frango e fui seguido. Eu posso avaliar, tirar um pedaço pequeno daquele frango e no laboratório de genética florence avaliar se aquilo mesmo é oriundo, aquele material biológico é oriundo de um frango ou de um peru ou de outra ave qualquer. Ou seja, a aplicação do conhecimento do homem, principalmente do biólogo, acerca das moléculas de DNA permitem uma infinidade incrível de perícias em diversas áreas. O biólogo, a dependência da sua especialidade, tendo cumprido durante a sua graduação ou após a graduação em especializações, mestrados, doutorados, disciplinas, matérias conexas com a necessidade de conhecimento para executar perícias em genética florence, ele está plenamente habilitado e no Brasil e no mundo eu posso dizer o seguinte, que o maior quantitativo de profissionais atuando na área de genética florence são biólogos. O biólogo tem na sua formação básica cadeiras, disciplinas que são imprescindíveis para a atuação em genética florence. Eu destaco, genética propriamente dito, o conhecimento de vínculo entre indivíduos, o que é o indivíduo ser irmão, o que isso significa, o que significa ele ser filho de Beltrano, o que é ele ser primo, que ele seja tio, que ele seja avô. O que é isso geneticamente? O biólogo domina isso. Ele tem isso na sua base, na sua formação. Para exercer a capacidade plena de executar perícias na área de genética florence, ele tem que ter uma formação muito sólida em estatística. Ele precisa conhecer estatística, porque nós podemos daqui a pouco entrar numa situação em que eu digo para você, esse material genético que eu encontrei numa evidência que me pediram para ser analisada, e essa evidência vem de uma cena de crime, ele coincide com o suspeito. Perfeito. Então há um link, há uma ligação entre o material genético, uma cena de crime e um suspeito. Qual é a chance desse material genético coincidir com outro indivíduo da população? Não basta coincidir com aquele sujeito, ele tem que individualizar esta informação. Não, a chance de coincidir com aquele suspeito é um em dez. Ou seja, em cada dez indivíduos da população, outro pode ter deixado aquela evidência biológica ali. Então eu tenho que trabalhar estatisticamente com este conhecimento e aplicar as ferramentas da biologia molecular, aplicar as ferramentas para análise do perfil genético de um indivíduo no sentido de demonstrar na perícia que a chance de haver coincidência entre aquele indivíduo que nós estamos aqui, hipoteticamente falando, e um outro indivíduo na população que possa também ter deixado ali aquela amostra, é mínima. Então o biólogo, ele precisa de conhecer estatística, precisa de conhecer leis da genética, precisa de exercer isto e com isso ele faz laudos absolutamente exemplares. Eu lembro que quando começamos a atuar em genética forense, associado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os magistrados, eles comentavam com muita frequência, ainda hoje comentam que bom que vocês biólogos desenvolveram metodologias, tecnologias que nos permitem ter perícias claras, evidentes, mostrando-se um determinado indivíduo que é a ele imputado uma paternidade sobre uma criança, ou mesmo que não seja criança, ou seja, imputado uma paternidade sobre aquele indivíduo, se aquele indivíduo é ou não é o pai daquele que está questionando a paternidade. E o biólogo, ele faz isto numa situação tal que a gente sempre procura dizer o seguinte, olha, a possibilidade de ele ser o pai é 99,9999, com quantos novos na casa decimal você quiser, mas nunca trabalhamos com a hipótese, a probabilidade de ser pai menor que 1 para 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Isso quer dizer o quê? Se eu digo para ele, coloco no laudo, a probabilidade dele ser pai é 99,59 na casa decimal. Quer dizer o seguinte, que a chance de encontrar um outro indivíduo que possa também ser pai biológico daquele é 1,10 milhões. Se eu quiser, eu vou a 1 em bilhões, trilhões e coisas assim. Então, todo este conhecimento, essa rede de saber, o biólogo tem ao seu dispor, desde que ele comece, começa a sua formação em ciências biológicas ou outros cursos, com outras determinações, mas que são cursos que vão formar aquele profissional que nós chamamos de biólogo. Quem é biólogo? Biólogo é um indivíduo formado em ciências biológicas ou outros cursos que são registrados no conselho de classe, no conselho regional de biologia. Isto é biólogo. Outros podem ter até a formação em ciências biológicas e afins, mas se não estão registrados no conselho, eles não são biólogos. Biólogo é profissional registrado de acordo com a lei no conselho regional de biologia da sua jurisdição, onde ele atua. A área do Brasil está muito boa em relação ao que acontecia há 10, 20 anos atrás. Praticamente todos os estados brasileiros contam com laboratórios nas secretarias de segurança pública e especializados em realizar perícias criminais, por questão de segurança pública e essas perícias criminais por DNA, elas quase que na sua totalidade são executadas, são exercidas por profissionais biólogos. Então, não é raro, muito pelo contrário, é comum haver concursos públicos para a área de segurança pública e para biólogos poderem realizar as perícias que são demandadas pela Secretaria de Segurança Pública. também, praticamente todos os nossos estados brasileiros têm perícias de vínculo genético, paternidade, maternidade e outros vínculos genéticos, demandados não só por magistrados, portanto pelo Tribunal de Justiça, mas também por Ministério Público e pela Defensoria Pública, que são três instituições que trabalham em uma situação que a gente pode dizer que é para garantir o bom andamento da sociedade. O bom andamento da sociedade passa também pelo reconhecimento das relações genéticas entre indivíduos. É muito comum, e no Rio de Janeiro a gente exerce isso com muita frequência, você ter um grupo escolar, uma escola, em que os professores verificam que um percentual não pequeno, um percentual bastante considerável, de crianças não tem na sua certidão de nascimento o nome do pai. Então, os juizados no Rio de Janeiro estão indo a estas escolas, a estas instituições e demandando investigações de paternidade para preservar o direito da criança de saber quem é o seu pai biológico. Eu posso dizer que nos últimos 15 a 20 anos, estivemos executando um número superior a 100 mil perícias de vínculo genético por DNA por solicitação tanto do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Outras perícias foram realizadas também por solicitação da Polícia Federal, por solicitação de segurança pública de outros estados que na ocasião ainda não tinham laboratórios com recursos técnicos e humanos, os recursos humanos frisos. São, hoje no Brasil, principalmente os biólogos. Raramente você vê um outro profissional envolvido numa investigação de paternidade, uma investigação criminal, usando através do DNA que não tenha uma formação em biologia. Há possibilidade de outros profissionais que não biólogos exercerem também perícia? Sim, não é uma área restrita ao biólogo, mas eu fiz o que? É um campo de grande oportunidade de trabalho para o profissional biólogo. Legenda Adriana Zanotto